E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui. E aí pessoal, me falando. Dia de começar a série nova aqui no canal. Ai, isso é tão emocionante, né gente? Pois é, muitos de vocês estavam pedindo por uma série Vanilla de Survival por aqui. Então, vamos começar uma série de Vanilla de Survival 1.9, porque tem muita coisa legal, muita coisa nova pra gente mostrar pra vocês. Bora lá então. Vamos lá, gente. Survival 1.9. Criativo, né? Jogo sobrevivência, mais opções de mundo. Seed para o gerador de mundos. Gente, eu vou usar uma seed, tá? Essa aqui é a seed, pra quem quiser jogar junto no mesmo mapa que nós. Eu andei dando uma olhada, procurando no YouTube por alguma seed com montanha. E eu achei uma seed show, que é essa aqui. E olhando o que que tem nela, me deu uma ideia fantástica da gente fazer um mapa muito legal pra vocês. A ideia é a gente poder jogar isso aqui, se divertir junto, trazer convidados. E ser a nossa série como nós tínhamos antes, o Aventura de um Casal no Minecraft. Tá, Júnior? Por que que tu não chama então de Aventura de um Casal no Minecraft 3? Porque vocês sabem que nem sempre a Mirelle consegue estar aqui gravando junto, tá? Claro que a gente vai sempre tentar que a Mirelle participe. Mas, eventualmente, pode acontecer que ela não esteja aqui. E a gente pode também trazer alguns convidados. Então, fiquem de olho. Continuem com o apoio que vocês sempre estão dando ao canal. Isso é muito bacana. Se vocês estão curtindo, não esqueçam de deixar um like, que isso é muito importante pra gente. E a gente vai fazer uma série muito legal pra vocês. É verdade. Novamente, hashtag Obrigado Dada. Porque ele parou de fazer as coisas dele pra ficar com a Úrsula agora, gente. Pois é, o Primo da Mi tá cuidando da Úrsula, tá? Então, valeu o mesmo dado. Estruturas on, mundo padrão, cheat-off, baú bônus on, concluído, criar novo mundo. Aqui estamos nós. E eu vou fazer o seguinte. Ó, nosso baú bônus tá aqui. Deixa ele quieto. Opções, abrir para lá. Sobrevivência, tá? Iniciar o mundo lá. Não mexe no baú. Entre. Enquanto a Mirelle não entra, eu vou vir aqui. Não! E vou roubar tudo. Cadê tu? Tô brincando. Vem aqui que eu deixo tu pegar. Deixa eu ver aqui. Pode pegar as coisas, tá? Só me dá um peixe e uma maçã. Pronto. E um pão. E um machado. A picareta ou machado? Ah, eu... Tá, pega o machado. Me dá a picareta. Tá, pega isso. Tu vai pegando madeira e eu vou pegando pedra pra gente. Certo. Tá? Então assim, gente, qual é a nossa ideia aqui? A nossa ideia é ter um lugarzinho pra jogar, onde a gente possa se divertir, possa fazer as nossas coisas, possa fazer as nossas construções. E como eu falei, eu escolhi essa seed porque eu procurei no Google um lugarzinho bacana pra construir e eu descobri que nessa seed tem uma montanha fantástica. Então, eu ao ver aquilo... Fantástica e cavernosa. Eu tive ideias na cabeça e eu tava louco de vontade pra começar isso aqui. Então, a ideia é a gente jogar. Como eu falei, nem sempre a Mirelle vai conseguir participar. Vocês sabem que é complicado. Hoje a gente tá gravando junto porque, mais uma vez, o primo da Mirelle tá cuidando da Úrsula pra gente conseguir gravar. Obrigado, Dada. É, novamente ele largou tudo. Valeu mesmo pela força. Ele tem nos ajudado muito. Pra ficar com a ursinha. Tá. Então, hashtag, obrigada, Dada. Então, a gente vai... Eu tô com um monte de pedra aqui. Eu acho que isso aqui já é suficiente. Olha, amor, esse lugar não é legal pra pegar árvore porque aquelas árvores tudo irregular, tudo chata de pegar, sabe? Pois é. Nós estamos numa savona e num deserto, então... É, não gosto. Então, faz parte. Aqui não tem. Mas assim, ó. O lugar que a gente tem que ir é pro sudeste. Tá? Então, vamos dar um F3 aqui. Vão ver onde é o sudeste. Então... Oeste, sul, leste. Então, o sudeste é pra lá, ó. É em direção àquelas coisas. Quer já pegar alguns cactos pra ter? Podemos pegar. Já que a gente tá aqui no deserto. Então, enquanto isso, vamos andando, vamos conversando, vamos falando. Tem uma ravina aqui, ó. Tem uma caverna. Vamos até na caverna? Vamos pegar recurso? Agora a gente não tem nada ainda, amor. Não, não. Vamos fundo na caverna. Tá com medo de entrar na caverna? Ah, é que tu sempre fala. Tem que fazer uma armadura. Tem que fazer não sei o que. Tem que fazer blá, blá, blá. Eu não vou explorar a caverna até o fim do mundo. Eu não vou fazer uma viagem ao Céu da Terra. Eu vou simplesmente entrar aqui e pegar um pouquinho de carvão pra nós poder ter comida. Esquentar alguma coisa pra não morrer de fome. Sei. Tem bicho pra gente matar e pra comer? Eu, olha, não sei. Eu acho que não, porque a gente tá bem no deserto, né? Olha, eu vou dizer o seguinte. Vocês sabem que eu não sou fã de matar bicho nisso de série, tá? Mas como a nossa casa não vai ser aqui, se tu vir alguma coisa no caminho, tu vai destruir. Credo, destruir. Destruir assim, literalmente. Tem ferro, achei ferro, achei ferro. Ferro? Achei ferro. Tu tem madeira aí? Joga pra mim uns stick pra poder fazer umas tochas pra eu dominar aqui, pessoal. Tá um pouquinho só. Tá aqui. Quatro. Opa, ondura. Moro, estou armada. Armada poderosa e perigosa. Veja só a minha armadura. A minha espada. De madeira. É o que eu tenho, porque eu não tenho picareta, caramba. Ó, tem ferro ali. Tá, eu falei que tinha ferro. Me dá um pouco de pedra, fazendo o favor. Tem que fazer o favor ainda? Pô, o favor é mais caro. Me dá pedra, porque daí eu já vou fazendo as ferramentas pra gente. Caramba, tu ouviu isso? Ah, esqueleto, esqueleto, esqueleto. Eu vou matar ele com a minha espada de madeira. Eu vou, eu vou, eu vou. Calma, não pode ficar mais batendo. Tem que bater agora, bate um pouco e escarra um pouco. Ah, eu vou correr. Socorro, eu vou morrer. Eu vou morrer. Calma, agora mudou, Mirelle. O que que acontece agora? Agora tu tem um tempo certo pra dar golpe. Não é pra ficar batendo que nem uma doida varrida. Eu sim, tu não explica isso. Matou ele? Eu matei. Ah, não, fala sério. Ah, sim, né? Tu tá com picareta de pedra. Ah, grande coisa. Gente, que é a minha espadinha. Ah, droga. Eu queria ter matado ele com a minha espadinha só pra mostrar pra vocês como eu tô boa. Mas assim, tu não pode ficar mais que nem uma mãe doida batendo nos bichos. Tá? Mas ó, é legal. Bate um pouquinho, descansa um pouquinho, 550 quilômetros. Mas ele tava ali na minha frente. Então tu bate, espera o tempo de cooldown. Eu não entendo essas coisas. É, isso é 1.9, combate e update. Não gostei, gente. Então agora tu não pode ser mais uma doida varrida saindo batendo em todo mundo, tá? Ah, mas é tipo Mortal Kombat, entendeu? Tu tem um tempo certo pra poder bater. É mais legal. Ó, nós vamos falar sobre tudo isso no decorrer da série. E vocês já perceberam que eu vou ter que aprender, né? Porque 1.9 é completamente nova pra mim. Eu ainda não mexi, não sei como colocar coisa nas duas mãos. Mora, vem cá. Tem um presente pra te dar. Tu não sabe fazer isso aqui? O que? Não, amor, eu não sei. Tu não me ensinou. Ó, a gente pode botar aqui uma tocha. Botar tocha e botar, né, ter uma ferramenta, alguma coisa assim. Então tu faz o seguinte, ó, Mirelle. Tu seleciona em cima do ícone que tu quer botar na outra mão. E pressiona a tecla F de outra mão. Oi, isso é tão estranho. Olha! Gente! Imagina a Mirelle com duas espadas. Tô ferrada. Gostei, gostei. Tá, e daí, como é que eu uso a picareta? Botão da esquerda e botão da direita. Não, botão da esquerda eu uso a direita. Tu vai usar o que tá na tua mão, tá? A outra mão tu não pode atacar com duas espadas ao mesmo tempo. Não, não, então, pera. Bota... Tá. Ah, mas daí eu não posso usar a espada. Então qual é a serventia da mão esquerda? Nada? Tochas, escudo, arco e flecha. Como é que eu recupero a minha espada e a minha picareta? Tu bota o... Aperta F. Ah, achei, 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 gente. Se eu apertar E, vocês vão ver um slot de escudo vago em que vocês também podem colocar coisas ali. Não é só apertar F e não também, entendeu? É, mas aqui a gente tem o slotzinho que pode fazer isso também. Deixa eu botar isso aqui pra cá. Bom, a gente precisa de comida, gorda. Pois é, eu tenho um peixe e tu tem outro peixe. Eu tenho outro peixe. Então. Eu prefiro te ensinar pescado que te dar comida, tá? Então vou fazer uma vara de pesca pra ti. Tu vai fazer competição de pesca que nem numa... Não adianta, tu perde. Eu perco. Tu não sabe pescar? Tá muito ruim no pescaria? Que bom, sou muito boa. Sou a melhor pescadora de turma. Tá, ó, eu já tenho bastante carvão, tá? Que vai ser o suficiente pra gente poder ir em direção à nossa base. Eu perdi a minha vida, gente. Eu já tô com 12 ferros. Quantos ferros tu tem? Eu tenho 4, 5, 6, 7. Tem alguns ferros. A conta é remunerada, vai crescendo? Vai ter mais ainda? É porque eu vou cavando e vou achando, entendeu? Ah, tá. Eu acho que isso aqui a gente pode fazer pelo menos um peitoral pra cada um. Ó, começamos bem então. Ou, e talvez uma calça pra cada um também. Júnior, tu deixou um monte de ferro perdido aqui caído. Ha, ha, ha. Agora eu tenho mais ferro. Eu deixei pra te pegar, tu não viu? Que eu falei, ó, eu achei mais ferro aqui também, ó. Nada a ver, Júnior, nem vem. Achei mais ferro aqui também. Ó, tu nem pegou esses carvões que tavam aqui. Ó, acabou minha picareta. Azar é o teu. Ah, ha, ha. Tu vai achar um esqueleto e pedir ajuda depois, vai. Nem vou, porque agora eu tô com espada de pedra. Traga a picareta pra mim. Ó, tem morcego aqui, ó. Eu não fiz espada. Eu não fiz picareta pra ti, mas só pra mim. Ai, ai, ai. Pô, tu fica com o troço de fazer. Eu te dou todas as minhas coisas. E eu te dou uma espada. Não te dou uma espada. Ô, eu vou minerar com uma espada? Mas tu tinha picareta. Eu que não tinha. Eu que sou pobrezinho. Mas mora uma picareta aqui, gasta. Tá. Então a gente vai pra onde agora? Vamos seguir viagem? Vamos seguir viagem? A gente tá com alguns mantimentos. Tá. A gente tá precisando muito de comida. Faz o seguinte. Faz uma fornalha aí. Eu já fiz. Bota aí os ferros pra derreter. Não é melhor primeiro botar a comida? Nós não temos comida. Ô, ori o teu peixe. Mas já tá assado, não tá? Salmão cru. Salmão cru, tá. A gente assa ele. Porque pelo menos a gente... Eu não sei quanto que o salmão conta. Eu não sei se é dois ou se é quatro. Eu não sei se o salmão vale mais, tá? Ó, pega um pra ti ou pega um pra mim. Tá. É que a coisa tem mais um pão e uma maçã. Eu não. Eu tive que comer minha maçã. Porque eu morri por esqueleto. E o pão tu roubou, eu sei. Tá. Eu te dou então, meu pão. Não tem mais nem pão nem maçã? Não. Tá, tá uma maçã que... Só tinha um pão. Tu roubou o pão. Tá vegana. Queria muito ser. Um dia que eu for bem rica, eu vou ser vegana. Agora eu estou recuperando meus coraçõezinhos. E aí, like favorito pra mim. Olha ali, ele deixa tudo solto. Olha só a quantidade de carvão solto aqui, gente. Calma. Calma. Fredo, esse cara não sabe minerar bem. Ah não, eu já estou com fome de novo. Como assim? Não enchi todo o meu coração. Olha assada isso. Acabaram minhas toques porque a menina só me deu quatro stick. É porque a gente não tem tanta madeira assim, gorda. Eu estava economizando. Ai, ai, eu mereço, eu mereço. Ué, tira dos outros lugares. Vamos reaproveitar os ídios? Não, vai lá sem bicho, vai dar spawn. Se der spawn, esse querido vai morrer. Não tem mais madeira? Um pouquinho só. Então, por favor, me dá mais stick. Então, por favor, eu vou pensar no teu caso. Pega aí. Eu vou comer meu pão. No céu tem pão, Júnior? Não. Tem só um mão. Tem só um mão. Tá, o que que tu vai querer que eu faça? Um peitoral? Eu quero ver quanto vai dar. Tenta fazer dois peitorais e duas calças. Duas calças e nada de espada de ferro? Se tu quiser, tu preferir uma espada do que uma calça. Ai, não sei, né? Tem creeper aqui. Oi, creeper. Tem dois creepers aqui. Tá, deixei eles lá. Não, 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 não. Não põe com meu coração. Tá, aqui tem só carvão. Eu até nem preciso pegar mais carvão, mas vamos pegar, né? Só pra ganhar XP. Daqui a pouco a gente vai precisar encantar as coisas. Quem sabe, então, a gente dá uma pausa e espera ficar tudo pronto pra poder seguir viagem? Tá, aí nós seguimos viagem rumo ao disco... Até porque daqui a pouco vai anoitecer, né? Sim. Ele adora dizer isso, né, gente? Vai anoitecer. Pra quem nos acompanha há bastante tempo, vocês sabem que o Junior adora fazer terrorismo psicológico. Tem esqueleto. Tem esqueleto. Beleza, amorzinho? Tá, então assim, nós vamos formar mais um pouquinho, vamos conseguir mais algum ferrinho aqui. E quando estiver com a armadura pronta, a gente volta com vocês. Tá amanhecendo. Já tiramos umas tochas aqui, porque tudo que é recurso é importante no início de série. É importante a gente reaproveitar. Hoje é um novo dia, é um novo tempo. E nós vamos seguir naquela direção de... Opa, tem creeper aqui fora. Onde? Como é que tu sabe? O creeper? É. Porque eu tô vendo aquela coisa verde ali, a que explode. Ah, minha nossa senhora, achei que fosse um cacto. Ah, é? Vai lá abraçar o cacto, dá um oi pro cacto. Ô, Mi, olha só. Ai, Junior, e agora? Como é que a gente passa? E sai de perto. Olha só, gente, sai coracenzinho. Outra espadada. Ai, na terceira, a gente pode bater... Que coisa... Não, não é na terceira, não, amor. É na quarta. Pronto. Tá. Tá, vai que eu te sigo. Vamos levar um cacto. É naquela direção lá, ó. Só que assim, gente, olha a nossa fome. Cara, isso aqui, eu vou dizer pra vocês, gasta fome pra dedé. Nós estamos prestes a morrer. Então, ó, desculpa, eu não vou correr, eu não vou pular. É verdade, tem mais creeper no caminho. Pra quem já jogou aí a versão 1.9, pode confirmar aí pra gente que é tenso o negócio. E vocês estão vendo, eu não tenho comida pela área. Tem coelho. Você quer matar coelho? Eu não sou fã de matar coelho, mas ou são os coelhos... Gente, é sobrevivência, entendeu? Ou somos nós. É questão de... Cara, coelho pula muito, é difícil matar coelho. Meu Deus! E coelho não tá dando carne. Não tá? Não deu. Galinha, galinha, galinha! Eu vou comer o meu único salmão assado, que é a minha fonte de comida pra ir até a nossa jornada inteira. Pois é, gente. O negócio tá tenso mesmo. Volta, coelhinho. Ah, matei. Deu pele de coelho. Acho que o coelho não dá carne. Oh, tem mais creeper pra lá. Ah, mas eu já salvei tua vida. Eu já falei em vídeo. Tu conseguiu galinha? Consegui galinha, conseguiu ovelha. Oh, tô vendo ovelha. Ovelha! Tá. Tá. Então a gente esqueça os coelhos, tá? Ovelhinha bem lindinha. Vamos, ovelha também da carne. Vai encher minha barriguinha, barriguinha. Ah, eu vou pegar... Eu vou ter que matar. Tu não tem dois ferros contigo? Ah, tenho. Tá, mas a gente vai precisar de carne. Então, ovelha, sinto muito, tá? Se tu não der essa carne... Porque eu fazia uma tesoura e não matava ela. Ah, não. Mas a gente nem vai ficar por aqui mesmo. Mas a gente precisa de carne. A carne, exatamente. Então eu vou ter que matar as ovelhas, tá? Não é por mal. E a gente já aproveita e já faz cama, porque eu estou com... Quatro lãs. Tá, eu tô com três. Perfeito. Ó, vou pegar o ovo aqui. Não sei contar, mas tudo bem. Tá, dá sete. Preciso de seis. Preciso de duas camas. Tá. Tá, tu conseguiu pegar madeira? Sim. Tá. Não tantas, mas tem algumas. Tudo bem. Ah, onde é que tu estás? Eu tô aqui do teu lado. Olha aqui. Pra tua direita. Três horas. Pra minha direita. Três horas. Um, dois, três. Pra cá. Tá, tô te vendo. Eu tô matando mais ovelha, porque a gente vai precisar de muita comida nessa viagem. Nós vamos precisar de muita comida. É, eu não queria. Você sabe que eu não sou fã de matar animais, mas... Uma coisa é matar por matar. Uma coisa é matar por diversão, entendeu? Outra coisa é matar por necessidade e sobrevivência. Vocês viram que a gente tá no meio de um deserto. A nossa jornada vai ser longa. A fome baixa muito rápido. Eu já tô só com quatro coxinhas preenchidas. Ou seja, a gente precisa urgente comer. Tá, vem vindo em mim. E sabe falar que daqui a gente vai ver animais de novo pela frente. Isso é angustiante. Seguindo as montanhas lá. Minha nossa! Enquanto isso, a gente vai pegar uma carne de ovelha e vamos comer cordeira assada. Cordeira assada. Eu não gosto de comer cordeira, né? Olha, eu também não sou muito fã, mas fazer o que tem, hein? Eu acho muito forte o gosto da carne. Eu sei que aqui no sul, pessoal, adora carne. Vila NPC! Vila NPC! Uou! Vila NPC! O like favorito sempre! Vila NPC! Só que eu já te perdi, amorzinho. Tu sabe que eu não sou boa de F3 e não é bom me deixar. Eu segui para o sudeste. Vem para frente aqui, ó. Porco! Eu tô te vendo! Porco? Aham! Ah, porco, bacon. Tá. Eu que vi. Tá, mas assim, ó. Eu já tenho bastante comida, tá? Eu tô com 19 carnes de ovelha. Uou! Isso sim foi uma matança, hein? É, eu trabalhei. Trabalhou. Eu botei a espada a funcionar. Tá, então vamos lá na Vila NPC? Vamos na Vila NPC e assim, ó. Ah, agora... Ah! Agora a gente pode pegar plantação. É, agora a gente pode pegar plantação, mas tudo bem. Mas tudo bem, sério, gente. Eu fiquei com muito pânico de morrer de fome. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde que eu fiz a cirurgia bariátrica, se tem uma coisa que eu morro de medo, é morrer de fome. Então, se vocês me virem na rua, o que vocês mais vão ver dentro da minha bolsa é comida. Mesmo que eu não coma, mesmo que eu volte para casa com toda a comida que eu levei para a rua. Eu saio com muita comida, que eu tenho muito medo. Tem casa de ferreiro? Tem casa de ferreiro? Tem casa de ferreiro? Tem espeto de pau? Não tem casa de ferreiro? Cara, eu preciso... Não tem casa de ferreiro. Ah, eu tô com muita fome. Não tem casa de ferreiro. Não dá pra roubar a paú de ferreiro. Tá, independente. Júnior ladrão. Mirelle, vamos fazer o seguinte. Entra numa casa e... Tá, entrei. Vamos fazer uma base temporária aqui. Bota a crafting table. Sim, senhor. Bota o forno. Sim, senhor. Pronto. Aí é o seguinte. Faz um bauzinho de madeira. Não faz o machado, por favor, enquanto eu vou pegar a madeira, enquanto faz as coisas. Só um momento. Ó, deixa eu te dar aqui minhas lãs. Vou te dar aqui as carnes. Olha aqui, olha aqui. Vou te dar carvão. É uma mulher eficiente, entendeu? É uma mulher muito eficiente, cara. Muito eficiente. Pronto. Joga o machado. Eu vou lá pegar a madeira pra gente das árvores que tu não gosta. Tá. Tá. E a gente vai fazer um bauzinho. A gente vai se preparar, porque a nossa viagem ainda é longa. Deixa eu dar uma F3 aqui, tá? Nós estamos na coordenada 359 por 257. Eu tenho que chegar a mais ou menos no menos 850, tá? Caramba. Pular de errado, né? Nem por aqui que a gente ir. Era pra ir pra sudeste, Mirelle. Por que que tu veio pra cá? Por que tu quis vir na Vila NPC, ô bobalhão? Nós temos que ir pra lá. Você tem que baixar essa coordenada. Nós estamos pro lado errado. Nós estamos pro lado errado. Assim, gente... Vou recuperar a minha vida. Uou! Eu não olhei essa Cid, tá? Eu não escolhi Cid que tem diamante por perto, como muita gente faz. Ou Cid que tem muito mob spawner. Não. Eu escolhi ela exclusivamente por ter um lugar legal pra construir. Porque vocês sabem que a ideia das nossas séries é focada em aventura e construção. Então, na 1.9, nós vamos poder procurar a nova cidade do End. E a gente pode também fazer as aventuras que a gente já fazia normal antes. E agora, com essa coisa nova da 1.9. Então, a gente vai ter templos, a gente vai ter minas, a gente vai ter um monte de coisa bacana pra fazer junto nessa série. E aquilo que a gente fala. Se vocês curtiram a ideia, se vocês gostam de ver a gente jogando Minecraft, muitos de vocês pediam por novas séries de Minecraft. Eu quero ver todo mundo aí estourando o dedo no botão do like, apoiando muito a série. Porque isso é muito bacana. A gente tá tentando trazer mais Minecraft. A gente tá tentando gravar juntos. Vocês sabem que não depende só da gente. Hoje, o primo da Mirelle tá cuidando da Úrsula. Por isso que a gente conseguiu esse espacinho. Mas a gente vai tentar fazer. E vocês vão ver outros convidados aqui. Como vai ser uma série voltada a construções. A gente vai ter outras pessoas nos ajudando a construir, a deixar a marca deles aqui no nosso mapa. E a gente vai fazer muitas coisas pra vocês inscritos também por aqui. Então, é uma série que a gente vai querer levar por muito tempo pra frente. A gente quer fazer um mapa fixo, como a gente sempre teve a ideia, desde o Primeiro Aventuras. Mas vai ser uma série Vanilla, sem mods. Isso dificulta um pouco pra gente catar recursos. Nós já estávamos com esse problema no Únion. Mas nada impede da gente chamar amigos aqui. Coisa que no Únion a gente não pode. Pra nos ajudar a minerar. Pra conseguir ter recursos. E a gente fazer umas construções bem legais por aqui. E aproveitar também as novidades da 1.9. E só uma observação que eu gostaria de fazer. O fato da gente ter um bebê em casa faz com que cada dia seja uma caixinha de surpresa pra nós. Por mais que a gente se programe pra fazer alguma coisa, nem sempre que a gente se programa dá certo. E pra vocês terem uma ideia, antes a Úrsula tava no salto de desenvolvimento dela. Que tava com aquele probleminha de gravação. Porque ela só chorava, ela tava irritada, ela não dormia. E daí o salto passou e tadã! Ela teve prisão de ventre. Então ela estava chorando porque ela estava com prisão de ventre. Não conseguia fazer cocô. Tá há dias assim super mal, passando mal. Então, hoje ela ficou o dia inteiro chorando. E agora que ela se acalmou, consegui ela levar lá pro meu primo. Por isso, esses imprevistos acontecem e o apoio de vocês é muito importante. Pra que nos incentive a continuar gravando juntos e fazendo toda essa estratégia que a gente faz pra conseguir estar juntinho aqui pra vocês. Como a gente fala, planos a gente tem bastante. Oi galinha, tudo bom? Só que nem sempre a gente consegue executar eles da maneira que a gente gostaria. Mas a gente sempre faz o máximo pra conseguir trazer algo bem legal pra vocês. É isso aí. Bom, acho que a gente pode ficar por aqui, né Mi? Sim! Porque o sol já tá quase se pondo. A gente pode ficar aqui, arrumar todas as coisas, fazer bastante comida, assar bastante carne. E depois seguir a nossa viagem até a nossa montanha que vocês não perdem por esperar. Eu já vi, eu adorei, gente! Recadinhos, Mi? Então, gente, não percam que hoje, meio dia e meia, foi ao ar mais um episódio de The Sims 2. A série está bombando e dessa vez nós fizemos o casamento dos dois marmotas. Altos planos vindo por aí. Acompanhem a série e também deixem o seu like. Então tá. Gente, se vocês gostaram, não esqueçam do like, do favorito. Compartilhem o vídeo com seus amigos, chamem seus amigos aqui pro canal, que isso tudo é muito legal. Não dá mais pra pular, então eu vou me abaixar. Então tá, gente. Por hoje era isso, ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre! E tchau, tchau! Beijo, beijo! Não! Xaropa!